César 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Terimurgui, 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 terimurgui chanfregui anda, comer a morga se leja que lhe canta. Gávalo, terimurgui xamalo, gávalo, terimurgui xamalo. Gávalo, terimurgui, 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 terimurgui. Música Oh Maria Pitaché, oh Maria Pitaché, oh Maria Pitaché Oh Maria Pitaché, oh Maria Pitaché, oh Maria Pitaché Música Barra da dama ou me luz e distraí-te com o trigo Barra da dama ou me luz e distraí-te com o trigo Alegre na entrada ou me luz e distraí-te com o trigo Alegre na entrada ou me luz e distraí-te com o trigo Por amor da voz me luz e eu fico soltado Por amor da voz me luz e eu fico soltado Fazer a centenela, me luz e levar chicotado Fazer a centenela, me luz e levar chicotado Oh Maria Pitaché, oh Maria Pitaché, oh Maria Pitaché Oh Maria Pitaché, oh Maria Pitaché, oh Maria Pitaché, oh Maria Pitaché Manda Maria, dança! Música Rapariga bem, me luz e não se pode nascer Rapariga bem, me luz e não se pode nascer Com a pera verde, me luz e não se pode comer Com a pera verde, me luz e não se pode comer Ai luz e luz e me luz e não se pode nascer Ai luz e luz e me luz e não se pode nascer Cuspir no meu peito, me luz e rega e coração Cuspir no meu peito, me luz e rega e coração Maria Pitaché, oh Maria Pitaché, oh Maria Pitaché, e ai 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 Oh Maria Pitaché 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 Ula la ule ule ho Ula la ule ho Ula la ule ule ho Ula la ule ho Ula la ule ule ho Pai le gant so luk so danz gong ya yeta Uchi so bita e polon o ajak zata Goa tujya kapan ke long so got rauta Jifkori jon fendi maan kushal dhata Goa tujya kapan ke long so got rauta Jifkori jon fendi maan kushal dhata Agawa ame chet agawa ame chet agawa wad ta ta shanti gahye chet Agawa ame chet agawa ame chet agawa ame chet agawa kushal bwad ta bwoyi karan chet Ula la ule ho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música Vinha amiga, mano, xa-se de caro Dora batu no rosto de coro não de leas a baro Xica puna zau na minha urna de a sua colo L.V.LA.GI.MAGDA AMI ZAUCHE PEBIJU O MADO KOHITO AMI GOI ANKA ZUETAO MANO MOON ANATON MUNO NISERE SANTAO O MADO KOHITO AMI GOI ANKA ZUETAO MANO MOON ANATON MUNO NISERE SANTAO O MADO KOHITO AMI GOI ANKA ZUETAO Mano, 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 nata, no, mano, nisso, risalta, o mano, foi oito Amigo, eu não toco, é que eu Mano, 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 nata, no, mano, nisso, risalta, o mano, foi oito Amigo, eu não toco, é que eu não toco Amigo, eu não toco, é que eu não toco Amigo, eu não toco, é que eu não toco Amigo, eu não toco, é que eu não toco, é que eu não toco Amigo, eu não toco Amigo, eu não toco, é que eu não toco, é que eu não toco Amigo, eu não toco Amigo, eu não toco, é que 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 eu não to Obrigado.